Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. De que morreu o cantor Anderson Leonardo do Grupo Molejo? Morreu aos 51 anos de idade no dia 26 de abril de 2024 o cantor e vocalista do Grupo de Pagode Molejo, Anderson Leonardo. Anderson nasceu em 1972 no Rio de Janeiro e ficou nacionalmente conhecido ao fazer parte do Grupo de Pagode Molejo. Um dos mais famosos do gênero no Brasil e que ficou bastante conhecido durante os anos 90 com diversas músicas de sucesso como Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura, Cilada, Caçamba, Paparico, entre diversas outras músicas, o molejo embalou várias festas. Nos anos 90 não havia festa de aniversário que não tocasse Xuxa, Raça Negra e Molejo. Segundo o jogador Ronaldinho Gaúcho, sua comemoração icônica foi inspirada por uma coreografia do Grupo Molejo. Anderson estava na banda desde sua fundação no final dos anos 80. Não se sabe ainda se o molejo continuará após sua morte. Anderson morreu vítima de complicações de um câncer que vinha enfrentando desde o ano de 2022. Através das redes sociais, diversos famosos lamentaram a morte de uma das lendas. Do pagode brasileiro, não só da área musical como de outros setores, incluindo fãs do cantor e da banda, O molejo através do Instagram divulgou uma nota lamentando a morte de seu principal vocalista. A postagem conta com quase 50 mil comentários que lamentam a partida dessa lenda do pagode brasileiro. Ele deixou quatro filhos e uma esposa. Anderson Leonardo tem 429 mil seguidores em sua página oficial no Instagram, mas é provável que esse número aumente após a divulgação de sua morte, pois... Estes tipos de coisas costumam acontecer. O cantor se foi em corpo, mas não em memória. Anderson Leonardo continuará sendo lembrado através de suas músicas que ainda continuam sendo lembradas e escutadas nos dias atuais. E você, o que acha? Qual é sua música preferida do grupo Molejo? Comente no canal, deixe o like e se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo e até a próxima!